Armando Hiera é um dos colaboradores para as mudanças mais visíveis em Cuba. Nem político, nem guia espiritual, ele é o fisiculturista que ajuda cada vez mais cubanos a esculpirem seus corpos na sua academia no centro de Havana. Assim fez Lídice de la Rosa, que nem se reconhece mais nas fotos antigas porque já perdeu 43 quilos. Aqui eu pesava 107 quilos. Aqui já foi num processo em que fui baixando gradualmente. Foi seis meses depois de ter começado a malhar. Durante anos, o culto à imagem foi menosprezado socialmente na ilha comunista devido à sua origem burguesa. Por isso, em Cuba, ser proprietário de uma academia é uma novidade, além de que o conceito de propriedade privada e investimento estrangeiro foi sendo incorporado com reformas do presidente Raul Castro. Isso explica por que a moda de ter um corpo sarado chegou tarde ao país. O cubano hoje em dia está mais envolvido com o aspecto físico, a saúde e a qualidade de vida. Em 16 anos nesse negócio, Yera passou a ter de 20 a 80 clientes, que pagam 30 dólares por mês, acima dos 25 de rendimento mensal médio na ilha. E se frequentar a academia já foi visto como um tabu no passado, hoje há mais pessoas que colocam a aparência física na frente até mesmo da saúde. As pessoas ficam mais motivadas, se preocupam mais em ir à academia por uma questão de estética do que pela saúde, inclusive até na hora de fazer a dieta. Pelo menos as pessoas que conheço são mais focadas na busca de um condicionamento físico do que as pessoas que não se preocupam tanto assim com a alimentação adequada para cuidar do colesterol. Esse é um assunto pendente na ilha, onde 44,3% de seus 11 milhões de habitantes sofrem de sobrepeso ou de obesidade.